Esse é um Premiere no Shop Tour e ao mesmo tempo uma grande oportunidade para você fechar bons negócios. Sabe alguns produtos que a gente até já viu na televisão que fazem parte de uma vida de primeiro mundo, produtos americanos, esses produtos? Essa empresa vai vender agora na metade do preço. É uma empresa de telemarketing que normalmente entrega o produto na sua casa, mas vai abrir uma exceção. Vocês estão recebendo um container com muita mercadoria, não é isso? Estamos chegando no navio com muita mercadoria, precisamos desovar esse estoque rapidamente. Vamos queimar a mercadoria para vocês. É metade do preço, tá? E são produtos de ponta, gente, produtos que realmente interessam muito você ter dentro da sua casa. Por exemplo, a gente tem aparelhos para fazer abdominal, tem um travesseirinho mágico, tem a câmera panorâmica, que é uma câmera que tira uma foto especial, tá? Olha que tamanho bárbaro. Uma câmera convencional, a foto seria até aqui mais ou menos, cortaria um pedaço grande. Ela tem uma grande angular de 25 milímetros, te dá uma foto com um tamanho bem maior para atirar de grandes grupos. O que facilita para atirar de grandes grupos, de um time de futebol, de uma onda bonita, uma paisagem, um monumento, enfim. É uma câmera que funciona com filme convencional de 35 milímetros e está custando quanto, Luiz? Está custando apenas R$ 29,95. R$ 29,95. 50% de desconto, preço só puro. Eu tive a oportunidade de assistir agora um comercial lá dos Estados Unidos, é exatamente o mesmo preço, tá? É o que você vai encontrar aqui. Gente, esse é um travesseiro mágico, é a fronha mágica, o sinus pillow e ele é feito à base de ervas mágicas, né? Isso, tem 12 ervas misturadas, um composto feito por uma empresa de homeopatia da Inglaterra. Está chegando aqui para o Brasil, R$ 29,95 também. Ótimo, essas ervas servem para desobstruir as vias respiratórias. Então, pessoal que tem problema de sinusite, algum tipo de alergia, às vezes a gente dorme e aí o nariz já ficou entupido, ninguém consegue dormir direito. Você não vai mais perder suas noites de sono, você vai comprar um desse daqui e vai pagar apenas R$ 29,95 para dormir bem tranquilo, tá? E tem outros produtos também que a gente vai voltar falando daqui a pouquinho para vocês. Promoção é até o próximo sábado, de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 7 da noite. No sábado, de 8 da manhã até às 8 da noite. Só não vai abrir no domingo, endereço daqui é Avenida das Nações Unidas, R$ 13.797, é a Marginal, com Ponte do Morumbi. E o telefone é 533-1036. Se você quiser ligar pelo telemarketing, eles podem entregar na sua casa, tem um frete de R$ 10,00 em cada produto, não é isso? Isso. 0800-1990-90, de 7 da manhã até às 10 da noite, inclusive domingo. Ligue ou venha comprar aqui direto, a N Home Shopping, é um show de lugar para você comprar bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.